Olá, queridos, bom dia. Tema, preocupação, paralisia da fé. Dependendo do contexto, palavras traduzidas como cuidados, preocupação ou temor e ansiedade pode revelar tanto atitudes certas quanto erradas na vida de um cristão. O sentimento de temor está correto quando significa reverência para com Deus por causa da sua santidade. Isaías 8, 13. Isaías 8, 13 diz ao Senhor dos exércitos, a ele santificai, seja ele vosso temor, seja ele vosso espanto. O cuidado é positivo quando demonstra interesse, mas interesse de fazer as coisas certas, de ajudar o próximo, de resolver os problemas sem preocupação. Segunda Coríntios 11, 28. Segunda Coríntios 11, 28. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim, diariamente, a preocupação com todas as igrejas, né? O apóstolo Paulo falando. Queridos, preocupar-se é uma atitude que sempre está errada, porque a preocupação paralisa a fé, atuando na vida de qualquer pessoa. Quando nos preocupamos, assumimos responsabilidades que nunca nos foram delegadas. Jesus ensinou repetidas vezes, não vos inquieteis. Mesmo em relação às coisas básicas da vida, Mateus 6, 25 a 34. Leia lá o que ele diz. Vamos ler junto, Mateus 6, 25 a 34. Mateus 6, 25 a 34. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colem, não ajuntem celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qualquer de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um covudo ao curso da sua vida? E por que anda ansioso quanto ao vestuário? Considerai-o como cresce os líderes do campo. Ele não trabalha e nem fia. Eu, contudo, vos afirmo que Salomão, em toda sua glória, não se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, e hoje existe e amanhã lança no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieter dizendo que comemos, que bebemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios aqui procuram estas coisas. O Pai vosso Celeste sabe que necessitai de todas as coisas. Buscais, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e tudo lhe será acrescentado. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia trará o seu próprio cuidado, basta o dia o seu próprio mal. Queridos, a preocupação ou inquietação divide a mente entre coisas úteis e prejudiciais. A inquietação não muda nada, Mateus 6, 27, e serve apenas para desviar o nosso olhar de Deus e de sua fidelidade e justiça. Em vez de nos concentrarmos em Deus, passamos a nos ocupar com coisas concernentes à vida, tais como o posto de bens materiais, Mateus 6, 31. A preocupação é uma emoção nociva e sufocante, que é consumo e energia e tenta levar força, engenhosidade humana acima da força e dos propósitos de Deus. Fonte de preocupação inclui mudanças, falta de entendimento e de controle sobre nossa vida. A preocupação abre o caminho para o mundanismo, isto é, para as preocupações com as coisas desta vida. Embora os filhos de Israel tivessem observado Deus abrir o mar vermelho para libertá-lo do Egito, eles não acreditaram que o Senhor providenciaria água no deserto para se faz fazer as necessidades. A preocupação é o oposto de fé, é um ato de se preocupar, sugere, que Deus não é digno de confiança para cuidar de nossa vida e suprir nossa necessidade. Filipenses 4, 19. Portanto, no juízo final, os covardes estarão ao lado dos incrédulos. Apocalipse 21, 8. Ao ligar a preocupação com a incredulidade, a Escritura nos dá uma orientação para voltarmos à fé. A confissão da falta de fé, Sábio 139, 23. Continua com a libertação, Sábio 34, 4. E termina com a certeza, em Êxodo 3, 14, 15. Em vez de ansiedade, devemos oferecer livremente a ação de graças, vinda de um coração firmado na fé em Deus, como todo o suficiente salvador de nossa vida. Salmo 112, 7 e 8. Filipenses, capítulo 4, 6 a 7. Leia. Amém? Vamos ler Filipenses, 6, 4, 7. Filipenses, 4, 6, 7. Diz assim, Não andeis ansioso de coisa alguma em tudo, porém. Seja conhecida diante de Deus e as vossas pedições pela oração súplica com a ação de graça. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente, Cristo Jesus. Amém? Então, queridos, para que se preocupar se nós temos um Deus grande que nos ensina, nos direciona a não andarmos ansiosos e sim levarmos a Ele as nossas pedições, levarmos a Ele aquilo que não podemos resolver e não se preocupar. E ainda diz mais, que a paz de Deus que excede todo entendimento guarde o nosso coração e a nossa mente, Cristo Jesus. Peça para Deus estar guardando a tua mente, para que você não venha se preocupar, para que você não venha se desanimar. Amém, queridos? Porque a preocupação é falta de fé. Aumente a tua fé no Senhor. Saiba que Ele está no controle da tua vida. E que esse problema, e que essa luta, e que essa tempestade que você está enfrentando, você entrega na mão dEle, porque Ele vai resolver e vai te dar vitória. Amém? E você vai sair mais que vitorioso, mais que vitoriosa em Cristo Jesus. Um beijo no coração de todos.